Uma dica que eu dou para quem baixar o meu e-book é, a cada capítulo, a cada duas, três, quatro páginas, pega um papel, um papel mesmo, um papel folha 4, e começa a literalmente fazer um resumo. Cara, o que eu entendi disso aqui? O que eu entendi de SC2? Ah, SC2 são os servidores virtuais, é um serviço gerenciado, onde eu posso subir servidores Linux, posso subir servidores Windows. E começa a fazer. Se você não começar a fazer isso aí, fica complicado. Pega exemplos, pega o seguinte, como é que eu posso, por exemplo, subir um servidor web? Digita lá no GitHub, o GitHub tem vários códigos, vários exemplos de CloudFormation, que é de infraestrutura como código, e tem vários exemplos também de Terraform, que também é um infraresa-code bem fácil, que você pode começar a utilizar. Tem muita coisa que você pode começar a estudar.